Abra o seu coração e receba a Palavra Viva! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo! Eu sou o Pastor Gilberto e eu quero te entregar a Palavra Viva! E o nosso tema de hoje é o Abraço da Jiboia! Conta-se um caso de um saltimbanco que treinava uma jiboia a abraçar-lhe o corpo e depois desembarassar-se. Uma noite, ele percebeu horrorizado que o enorme réptil lhe apertava mais e mais o corpo. Gritou por socorro, mas a plateia julgou que isso fizesse parte do ato. Só deram pelo fato quando viram o homem desfalecido morrer no abraço da serpente. Ouviu-se depois alguém dizer ao abandonar o circo, Não importa o quanto se conheça esse animal, cobra é sempre cobra. Assim é o pecado. Assim acontece com o pecado e com Satanás. Não importa o quanto se conheça o pecado. Ou o quanto você pense que é capaz de dominá-lo. Pecado é sempre pecado. E por fim, vai te matar. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, está escrito assim, Pois o salário do pecado é a morte. Sim, queridos. O salário do pecado é a morte. Não importa o quanto você pense ser capaz de dominá-lo. Evite-o. Na verdade, o Senhor nos manda evitar até a aparência do mal. O Senhor Jesus, na oração do Senhor, nos ensina a pedir ao Pai para que nós não caiamos em tentação. Que sejamos livres mesmo da tentação, que é o que depois vai nos levar ao pecado. Não brinque com o pecado. O pecado mata. Não importa o quanto a sociedade moderna queira anular todo o discurso sobre o pecado, o quanto eles tentem cauterizar a mente, tentando calar todas as vozes que falem contra o pecado. Ainda que não haja mais nenhuma voz falando contra o pecado em algum lugar, em alguma sociedade, os homens continuarão morrendo por causa do pecado, continuarão sofrendo por causa do pecado, continuarão entrando em desespero de alma, mesmo que eles não ouçam falar de pecado. O Senhor gravou a sua lei nas tábuas do nosso coração. E todo homem sabe o que é certo e o que é errado. Não brinque com o pecado. O pecado mata. Não brinque com o diabo. O diabo está aí para nos levar à morte. Mas viva a esperança no Senhor. Porque o mesmo texto de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, continua. E depois de dizer que o salário do pecado é a morte, ele diz, Mas o presente gratuito, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos fazer uma opção. Ou estamos no pecado, ou caminhamos para Cristo Jesus, vivemos em união com Cristo Jesus. O pecado te traz a morte. Cristo Jesus, a vida eterna. Pense na melhor escolha. O pecado é como a jibóia. Não importa. Você pode conviver com ele uma vida inteira e você pode pensar que o domina. Mas em algum momento, ele vai te matar. Escolha Cristo e vive eternamente. Em nome de Jesus. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua palavra. Instrui-nos e ensina-nos, Deus Cristo. Para que optemos pelo Senhor, por Cristo Jesus, por viver com o Senhor e livra-nos da tentação do pecado. Senhor, que cada um que ouve essa palavra agora deseje viver com o Senhor e pare de brincar com o pecado. Quantos brincam com o pecado, pensando que podem dominar o adultério, o mal, os vícios, as compulsões. Mas nós não podemos, precisamos do Senhor. Que fujamos do pecado. Que fujamos até da aparência do mal, como a tua palavra nos instrui. E que o Senhor nos fortaleça para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra o seu coração e receba a palavra viva. Amém. 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 Obrigado.